Fala pessoal, sejam todos bem-vindos, Bruno Cunha para mais um vídeo aqui no canal, na saga do Rondinha, o Ronda 2011, 1111 SE LXL manual com bancos de tecido, bom, semana passada fez um mês que nós já estamos aqui rodando de New Civic e o que a gente pode falar em um mês rodando com New Civic, tá bom? Bom, tem outros vídeos aí que eu vou mostrando o que a gente tem que fazer no carro, qual que vai ser o futuro, né, já tem peças aí que eu comprei para a gente arrumar esse carro todinho, bonito, já vou deixar claro, você que entrou nos vídeos aí e fez comentário ai, o carro tá cheio de detalhes, sei que lá o que, sei que lá, você não vai comprar nenhum carro, tá, nenhum carro que não tenha alguma coisa para você fazer, você tem que estar disponível, tá bom, para o carro para você ajeitar a casa, tá, o que que está disponível? Você tem que, meu, é, tá, tá, olhar, né, na verdade assim, um resumo, falar assim, vamos arrumar, vamos, porque o que acontece, senão você perde oportunidades, você, às vezes a gente tem que comprar carros pela estrutura dele, tá bom, então a gente tem alguns acabamentos de lata aqui, uns arranhados, algumas coisas, isso aí é tranquilo arrumar, o negócio é estrutura e mecânica, tá bom, é a base, bom, vamos lá então, é o seguinte, um mês com o Rondinha, cara, o que que eu tenho a dizer, a primeira coisa é que, é, o que fica bem, o que fica para a gente assim, bem nítido, tá, é que o Rondinha, ele é um carro que ele tem poucas, poucas coisas no sentido assim de, como é que eu vou dizer para você, é, tecnologia, né, de, de, é, a bordo, né, então, se a gente voltar lá para 2011, né, nós já temos aí, alguns carros que oferecem muito mais coisas do que esse carro aqui, né, é, de som, de tecnologia, XY com motor turbo, sei que lá o que, sei lá o que, nossa, tem um monte de nove horas, mas o que que acontece, é, 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 é muito nítido isso, ele é o básico bem feito, ele, tudo o que ele oferece, ele faz, e faz bem, tá bom, isso é muito, muito, muito legal, por que que eu tô falando isso, porque existem alguns carros aí, né, no mercado, que você compra, né, que o carro para sozinho, o carro faz isso, faz aquilo, putz, é câmbio, sei que lá o que, tem uma tecnologia especial da NASA, tal, cara, aí, na hora do vamos ver, não é, não é desse jeito, né, não é desse jeito, então, isso é uma dessas coisas que eu tô querendo, é, que vocês entendam, em um mês, esse carro tá trabalhando, tá, oferecendo tudo que ele tem de legal, é, o ar-condicionado, cara, você, eu fiquei, eu tava com o ar-condicionado ligado, né, andando, ouvindo um somzinho, e eu falei assim, cara, se a gente fizer, por exemplo, um tratamento acústico e tal, no carro assim, né, no habitáculo, assim, né, em volta aqui, assim, cara, isso deve ficar um estúdio, assim, de silêncio, cara, muito bom. É, o ar-condicionado também, ele não, ele não, não gela assim, daquele jeito, sabe, que chega a arrepiar, cara, o carro fica gostosinho, geladinho, mas não incomoda, tem uns negócios, tem alguma coisa que é diferente, cara, isso é muito legal. Não estou, é, não estou, é, assim, achando o consumo muito ruim, né, pra quem saiu de um Astra, que é bem, bem meberrão, não estou achando nada fora do normal, tá, é, putz, grila, cara. Mas o que é mais gostoso é a hora que você ajeita o banquinho aqui, assim, ó, você deixa ele deitadinho, pra vocês terem ideia, ó, a posição que eu dirijo é essa, ó, tá bem assim, ó, o centro desse vídeo aqui, ó, imagina que aqui tem uma linha, ó, onde estou passando o dedo, é onde está o meu olho, tá, então, ó, a gente fica baixinho aqui, é muito, muito legal, cara, em um mês de Civic, é, eu não, eu não tenho, assim, do que reclamar, tipo assim, falar assim, cara, isso aqui é zoado, isso aqui não é, não, o que, o que, o que eu tenho pra dizer é que nós temos algumas coisas aí que nós temos que corrigir, tá bom, que não tem o que fazer, então, por exemplo, o banco, né, que tá com uma, tá com essa folga, que é uma bucha que tem aqui, ó, isso é comum de Civicinho, esses, esses, nesses bancos, tá bom, vamos ter que trocar os pneus, tá muito ressecado, fazendo muito barulho, né, fazer essa parte aqui e tal, mas assim, no geral, cara, ele funciona muito, muito bem, por quê? Porque a gente pode arrancar essa porta aqui, por exemplo, deixa eu fechar aqui, a gente pode tirar essa porta aqui, por exemplo, né, arrancar a porta desse carro, que ele vai continuar funcionando, a gente pode tirar essa porta, porta mala, tal, cara, ele vai continuar funcionando, não tem, não tem conversa, e, é, cara, é gostoso, é, é, é bom você entrar nesse carro e você dar um, sair, dar uma volta, né, dar um rolezinho, fazer um negócio, ele é bonitão, né, ele tem impressão dentro dele que é muito, muito melhor, cara, a ergonomia, o jeito que você dirige ali, a gente pode ter no começo, né, no começo não, eu ainda tô nessa fase, esse carro aqui, ele é manual, né, e quando a gente tá sentado aqui, e eu sou um cara pequenininho, tá bom? Ah, isso vale, vale, vale ressaltar, eu sou um cara bem pequenininho, eu tenho 1,65m, né, então eu tô muito baixo aqui, ó, tá, e essa parte aqui, ó, do carro aqui, ó, pra cá, a gente não vê sentado ali, mesma coisa aqui, ó, a gente não vê o porta mala do Civic, aqui, ó, a gente não vê, então quando a gente tá lá dentro, parece que a gente tá num quadrado, ó, que termina aqui, e termina aqui, isso, o que que me leva a entender isso? São esses pontos cegos arranhados no carro, que tem aqui, tá, que tem aqui, ó, ó, aqui, ó, então eu ainda tô numa fase, aqui também tem, aqui também tem, ó, os quatro cantinhos tem raladinho, os quatro cantinhos, isso me leva a entender, ó, aqui também tem raladinho, né, isso me leva a entender, que eu esqueci o que eu ia falar, perdi o raciocínio, eita, o que que eu ia falar mesmo? Bom, nós temos esses, esse ponto, né, cego assim, ah, lembrei o que eu ia falar, isso, pra mim, quando eu vou estacionar esse carro, cara, eu sinto uma dificuldade enorme, ainda tô nessa fase, tá bom? Eu tenho que parar, estacionar de ré, porque eu sinto muita dificuldade, porque como a gente não vê aqui, aqui, essa parte aqui também, assim, ó, parece que tá muito, muito perto sempre, entendeu? Então, é o que eu, eu, eu entendo que tá, esses arranhadinhos, assim, ó, é tudo essas manobrinhas, cara, o pessoal sempre falou, ó, tem ponto cego e tal, e realmente, então eu preciso treinar isso daí, tá? Cara, o ponto da embreagem ali também eu já peguei, tá? Porque é uma, é uma embreagem muito, muito raiz, né, Toyota e Honda, os carros manuais, são bem, bem duros, assim, sabe? É, não é que nem esses moderninhos e tal, mas eu já peguei o ponto, cara, então, em um mês aí, resumindo, eu não tenho o que reclamar não, tá? Não tenho o que, nada, 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 eu vou fazer um vídeo, é, em breve, vou falar mais coisas, a gente vai conversar mais, cara, o farol do jeito que tá, ilumina pra caramba, o farol de milho é super bom, putz, esses farózinhos, essas lanternas aqui, né, essas setas, na verdade, né, cara, elas são super boas, né, no adicionamento, uma coisa que chama muito atenção, muito atenção, na verdade, não é que chama muita atenção, que me chamou muito atenção, cara, é a antena amplificada desse carro, cara, o rádio lá, pega rádio de tudo que é canto, irmão, bom, mano, muito bom, então você tá ali dirigindo tranquilinho, eu ponho lá na rádio Dumont, lá, né, na FM, de Campinas, pô, Campinas tá o quê, 100 quilômetros daqui, 80, 90, é entre isso aí, 80 e 90, 80 e 100, né, e, mano, pega super bem, dá pra ouvir a rádio, puta, rádio legal, então, é o que eu falo, ele trabalha bem, ele trabalha muito, muito, muito bem, tá, essa parte do ar-condicionado, igual eu falei, é sensacional, a direção, ela não é nem muito leve, nem muito dura, cara, ela é gostosa, ela não incomoda, outra coisa também, já peguei uma estradinha, meu, esse motor cresce na estrada, hein, tem motor aqui pra estrada, é muito mais, é, você sente muito mais o motor na estrada, do que a cidade, quase cair, do que na cidade, então, é, eu não tenho do que, assim, falar assim, cara, isso daqui é muito ruim, isso aqui, é, não, por que que eu não tenho como falar, porque tudo que tá aqui, a gente já conhece, a gente sabe que a suspensão é um pouquinho dura, a gente sabe, né, da manutenção que é mais cara, e tudo que a gente sabe, aparece no carro, assim, e é, é explícito, caramba, realmente é isso, caramba, ali, ó, vamos dar um jeitinho ali, caraca, ó, aquele, aquela folguinha lá, a gente já sabia, e tá aparecendo, né, não fica nada, nada escondido, eu vou dizer assim pra você, é tudo escancarado, e nessa parte de tecnologia, né, é mais tranquilo, porque não tem e trabalha bem, o argela, seta, o painel digital lá, o alarme, tudo, 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 tudo funcionando aí, não, na verdade, não tá funcionando aqui, ó, já falei isso em outros vídeos, tá, retirada de um insufilme aí, de um antigo dono, isso aqui, estourou essas linhas aqui, a gente vai ter que fazer um reparo aqui, tá, então, é, salvo engano, isso aí não está, mas mesmo assim, cara, mesmo assim, cara, é, cumpre muito bem, cumpre muito bem o papel, é uma super compra legal, se você tá ciente de todos esses BOzinhos, né, e tudo a gente vai, é, arrumar, deixar bonitinho, né, vamos voltar a esse carro, eu tinha um projeto de deixar o carro todo mexidão e tal, igual todos que eu tive, mas, eu até desanimei com esse carro aqui, porque ele é muito, muito, muito gostoso, tá bom? Então, nas condições que a gente tem aqui, tá, um, uma nota que eu dou, né, em um mês pra esse carro, de, de 0 a 10, eu vou dar 8,5, tá bom? Por que que eu vou dar 8,5? Porque nada é perfeito, cara, todo carro tem os seus problemas, todos os carros têm seus pontos negativos, e não tem como nenhum carro ser 100%, tá? Mas eu tô super, super satisfeito aí, dessa, dessa conquista aí, minha. Pessoal, então, é, não tenho, não tenho o que falar, assim, não tenho, não tenho, não tenho, realmente eu não tenho. Curti pra caramba, é, peguei esse carro na oportunidade, na verdade, porque é difícil achar, achar inteiro, esse carro nunca foi rebaixado, nunca nada, e eu pretendo seguir nessa linha aí, até a hora que a gente deixar ele 1000%, tá bom? Vamos voltar aí, aos anos de ouro, do carrinho, tá bom? É, então é esse daí, ó, o vídeo, né, um mês aí, super tranquilo, ligou, foi, sempre do mesmo, do mesmo jeito, tal. Lindo, lindo, lindo. É isso aí, demorei tanto pra chegar no H, e agora a gente tá nele, então, vamos conservar esse H aí, porque o bicho é muito bom. Pessoal, curte, se inscreva, compartilha, fica todos com Deus, tá bom? E, bora lá, pra cima deles.